STF forma a maioria para manter Weintraub entre os investigados no inquérito das fake news. Por enquanto, seis dos onze ministros do Supremo já votaram contra o habeas corpus apresentado pelo ministro da Justiça André Mendonça. E hoje também, Rodrigo Constantino. Bom dia, Kalina, bom dia a todos. Pois é, o ministro Weintraub tem lá o estilo dele, que muitos acham condenável e tudo bem. Mas ele está sendo perseguido e o cerco está se fechando pelos motivos errados. No Supremo, querem persegui-lo porque vazou aquele áudio, aquela reunião em que ele chamava vários ministros ali de vagabundos. O que encontra bastante eco perante a população brasileira. O MEC é disputado pelo Centrão e pelos novos aliados do governo porque controla uma verba bilionária. E Weintraub, como ficou claro naquela reunião, quer tentar impedir o uso disso de forma irresponsável. E, por fim, a oposição quer mesmo de volta a doutrinação ideológica e o aparelhamento nas salas de aula que o ministro vem tentando expurgar. Ou seja, ele tem defeitos sim, mas se ele cair, ele vai cair pelos motivos errados.